Oh Pai Celestial Oh Pai Celestial Me vem de Criador Contrito venho a Ti Por Cristo Redentor Por Tua piedade Deus de caridade Perdoa os meus erros Suplico, Senhor Confesso-te, Senhor A minha imperfeição Desejo aprender Por Tua correção Aguardo, Pai amado Seja justificado Com arrependimento Eu rogo perdão É fã o meu viver Sem Teu sublime amor Com zelo paternal Conduzi-me, Senhor De Ti, oh Deus bendito Sempre necessito Consegui Segui Dei de perto Com Tua Corrependimento Cô Com você Teu sublime Obrigado.